Olá rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais vídeos no canal E hoje eu estou aqui no Sobradinho, estou acompanhando o circuito da adrenalina E olha quem está ali, o pelotinho já está ali no chevão Vamos ver se ele ainda tem a manha, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem a manha, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem o toque E agora, vamos ver se ele ainda tem o toque É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, dar aquela fortalecida Eu vou deixar minha rede social aqui na tela Também o do Pelotinha, Pelotinha toca demais Agradecer a todo mundo que acompanhou o canal Pina Lata Então valeu e até a próxima e deixar dois vídeos aí do lado de vocês estarem escolhendo E é nóis, valeu!